Eu tô aqui com Adão e tô aqui com Eva, com a Mariana Hipólito e o Carlinhos do Salgueiro. E olha, dá uma olhadinha no olhar, nos olhos. Mariana, Mariana, que é isso, minha amiga? É, a Adão e a Eva do Paraíso Vermelho é uma Adão e Eva diferente, quente, forte. Vai chamar bastante atenção. Você mesma se assustou com essas lentes? Sim, eu coloquei. Quando eu me dei conta que eu olhei as fotos, eu fiquei, meu Deus. Mas achei que funcionou, tava dentro do pedido do Edson, tudo como tinha que ser. E esse paraíso vermelho do Salgueiro, Carlinhos, é o seu paraíso? É um paraíso diferente, é um paraíso de muita emoção, um paraíso de felicidade em ter a minha filha do meu lado, em ver as minhas parcistas crescerem, como a Rebeca e outras grandes parcistas que eu formei. Então, tô curtindo muito esse paraíso.